Atenção! Vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 17. Bons estudos! E ele me disse que eu precisava desse tipo de soldagem aí, de arco submerso. Aí eu fiquei meio desconfiado. Sabe como é que é? Eu não entendo muito bem esses processos de soldagem. Eu não sou metalúrgico, eu sou comprador. Aí eu resolvi trazer até aqui para ver se você me esclarecia um pouco mais sobre isso. É, mas é isso mesmo. A princípio a soldagem a arco submerso parece ser a mais indicada aqui para o seu trabalho. Não, mas o que é essa soldagem? Bom, é um processo de soldagem muito utilizado na indústria, especialmente quando você precisa de grande produtividade e boa uniformidade do cordão de solda. E são essas e outras informações importantes a respeito de soldagem a arco submerso que a nossa teleaula de hoje está trazendo para você. Hoje você vai conhecer mais um processo de soldagem a arco elétrico, a soldagem a arco submerso. Você vai aprender o que é o tal do arco submerso. Vai ver quais são as principais aplicações desse tipo de soldagem e, é claro, vai ter uma noção de como esse tipo de soldagem é feita. É exatamente isso que eu queria saber. Mesmo que não fosse fundamental para o meu trabalho, aprender é sempre bom. Então se prepare que a nossa teleaula já está começando. E aí, como dizia o senhor, aqui nós temos a soldagem a arco submerso. Ótimo, ótimo. Esse processo de soldagem é muito importante. Alguma coisa eu já sei, mas eu quero ver os detalhes. Eu tenho certeza de que você também quer ver os detalhes, não é mesmo? Esse aqui é o senhor Anicides e ele é um cliente aqui da fábrica. E eu estou mostrando para ele os processos de soldagens que a gente tem aqui. Eu tenho várias perguntas, senhor. A primeira é, por que o arco elétrico, que é o responsável por essa soldagem, precisa estar submerso, coberto por um pó? Senhor Anicides, o senhor se lembra dos outros processos de soldagem em que a poça de fusão era protegida por gases? Pois muito bem. Nesse processo aqui, o que faz a proteção é esse pó aqui. A soldagem acontece debaixo desse pó. Quer dizer, o pó fica por cima do arco elétrico, protegendo a soldagem contra a contaminação da atmosfera? Exatamente. E esse material recebe o nome de fluxo de soldagem. E de certo modo faz o mesmo papel que os gases nos outros processos. E eu digo de certo modo porque, além de proteger a soldagem, o fluxo tem outras funções. Bem, então vamos a elas. Vamos ver quais são as funções do fluxo de soldagem. Aí está um esquema que mostra como a soldagem a arco elétrico acontece. Nós temos o arame eletrodo, o arco e o fluxo de soldagem. Você já sabe que o fluxo de soldagem serve para proteger a poça de fusão contra a contaminação pela atmosfera. O que você ainda não sabe é que o fluxo de soldagem também ajuda a estabilizar o arco elétrico, evitando variações indesejáveis. Durante a soldagem, o fluxo se funde junto com o metal de base e o arame eletrodo na poça de fusão. Nessa operação, ele pode fornecer elementos de liga que se juntam ao metal na soldagem. Além disso, o fluxo forma essa escória aqui que também influencia as características do cordão de sol. Na verdade, essa escória é mais uma proteção que a solda recebe na poça de fusão e na solidificação. Para retirar essa escória, para limpar essa escória, eu faço o nosso contato com a ajuda de uma estômago como essa e aquele martelo. Agora, senhores, o fluxo de soldagem é muito importante. E a composição desse fluxo vai depender do material a ser soldado. O fluxo de soldagem é mais que fundamental. Ele é indispensável nesse tipo de soldagem. Os fluxos normalmente são feitos com uma mistura de óxidos, minerais e, às vezes, ferro-ligas. O tipo do fluxo varia de acordo com o tipo de material que vai ser soldado. O seu Henrique, que é o nosso especialista em solda, vai explicar para a gente quais são os tipos de fluxo de soldagem. Seu Henrique. Bom, existem duas classificações para os fluxos. Uma é em relação à quantidade de óxido presente na sua composição. E a outra é em relação à capacidade de se alterar ou não a composição química do cordão de solda. Tá certo. Então, vamos começar com a classificação pela quantidade de óxido. Bem, nesse caso, os fluxos se dividem em ácidos, neutros ou básicos. De uma maneira geral, os fluxos básicos melhoram as propriedades mecânicas do cordão de solda. E os fluxos, eles podem ser ativos ou neutros? Exatamente. Os fluxos ativos alteram a composição química do cordão de solda. Já os fluxos neutros, como o próprio nome já diz, não têm essa capacidade. Mas e o arame eletrodo? Sim, porque nós já vimos a função e a composição do fluxo. Não, agora falta o arame eletrodo, né? É isso aí. Olha, o arame eletrodo utilizado na soldagem arco submerso é desse tipo aqui, ó. São arames sólidos que fazem o papel de eletrodo e metal de adição ao mesmo tempo. Eles vêm assim, em carretéis ou em bobinas, e às vezes podem ser revestidos com cobre. É, mas você nem precisa falar, porque cada arame eletrodo é desenvolvido a sua composição em função do trabalho que vai ser feito. E você, também sacou isso? Pois é, é assim mesmo. Os elementos usados numa soldagem variam de acordo com o tipo de material ou com o tipo de soldagem que a gente vai fazer. Legal, legal, Ananias. Quer dizer que cada processo de soldagem tem a sua particularidade, não é? Mas agora me veio uma dúvida. Eu sei que esse processo de soldagem usa arco elétrico e que o arco elétrico é protegido por uma camada de fluxo de soldagem. Sei também que o fluxo de soldagem e o arame eletrodo variam de acordo com o tipo de trabalho que vai ser feito. Eu só não entendi uma coisa. Por que você disse que esse processo é tão eficiente e tem uma produtividade tão alta? Ah, mas isso é simples. Dá só uma olhada. Esses são processos de soldagem a arco elétrico. A qualidade da solda depende, e muito, da habilidade do soldador. Agora dá uma olhada no processo de soldagem a arco submerso. Viu? É totalmente automático. O operador apenas supervisiona. Nesse processo, a taxa de deposição do metal de adição é maior, e a qualidade do produto final normalmente é mantida, já que com a soldagem automatizada, o resultado é sempre uniforme. Quer dizer que o processo é tudo automático? Ah, sim, tudo automático. O operador faz a supervisão, mas a solda é feita pela máquina. E como o senhor pode observar, nesse processo quase não há respingos ou fumos de soldagem. Ah, e também é bem rápida a operação. Ah, sim, muito rápida. Agora, dá só uma olhada naquele cordão de solda. Ele é uniforme e de qualidade. Agora, esse processo tem um inconveniente, afinal, nada é perfeito. A soldagem a arco submerso só pode ser executada na posição plana para juntas de topo e na posição plana e horizontal para juntas em ângulo. Bem, mas essa desvantagem é compensada por todas as outras vantagens. Vai depender da aplicação, senhor Cidris. É a aplicação que vai determinar se esse processo é o melhor ou não. Numa caldeiraria, como essa daqui, por exemplo, a soldagem a arco submerso é muito utilizada. Mas não é só aqui. Ela também é utilizada na indústria naval, nos estaleiros e também nas indústrias de perfis e estruturas metálicas. Em qualquer um desses lugares, você pode encontrar um equipamento como esse. O equipamento de soldagem a arco submerso. Dá só uma olhada. Aqui está o local de fixação da bobina do arame eletrodo. Aqui, o porta-fluxo, que como o nome já diz, é o recipiente onde o fluxo fica armazenado e de onde ele sai por essas mangueiras para ser colocado sobre a poça de fusão. Essa aqui é a fonte de energia, que pode ser um transformador, que fornece corrente alternada ou um transformador retificador, que fornece corrente contínua. Esse aí é o alimentador, que é o responsável pela velocidade com que o arame eletrodo é introduzido na poça de fusão. E, finalmente, a tocha, que tem um bico de contato que faz a energização do arame eletrodo. Como você viu, esse é um processo automatizado de soldagem. Dá só uma olhada. O sistema de alimentação do eletrodo e do fluxo e a tocha de soldagem ficam montados nessa peça aqui, que recebe o nome de cabeçote de soldagem, que é acionado por um motor elétrico que faz o cabeçote deslizar sobre trilhos, percorrendo a área a ser soldada. Como você viu, dependendo da fonte de energia, a corrente pode ser contínua ou alternada. E qual é a influência do tipo de corrente no resultado da soldagem? O tipo de corrente usada influencia na penetração do cordão de soldagem. Essas e outras influências você encontra no seu livro. Não deixe de consultá-lo. É isso aí. Agora você já está por dentro da soldagem a arco submerso. Isso que eu estou fazendo aqui, limpando essa peça, é um dos procedimentos que o operador vai ter de seguir para trabalhar com esse tipo de soldagem. Aliás, essa preparação das peças que vão ser soldadas é comum a todos os processos de soldagem. É isso aí. Ela é comum a todos os processos de soldagem e é muito importante, porque as peças devem estar livres de gorduras, graxas ou outras impurezas. Outra coisa importante é que a junta esteja muito bem preparada. Depois de feita a limpeza das peças e de preparada a junta, é hora de posicionar o conjunto de soldagem em relação à junta. Aí, o operador precisa posicionar a tocha no ponto em que a soldagem deve começar. O passo seguinte é a liberação do fluxo, seguida da abertura do arco. E a soldagem começa. No final, o arco é fechado e o operador retira a camada de escória que o fluxo forma sobre o cordão de solda. Pronto. Se forem necessárias mais camadas, é só posicionar novamente a tocha de soldagem e acionar o mecanismo. Poxa, eu estava querendo aprender um pouco sobre soldagem a arco submerso e acabei tendo uma verdadeira aula. É, mas ainda falta alguma coisa. A soldagem a arco submerso tem algumas variantes. Vamos a elas? Então vamos ver quais são as variantes da soldagem a arco submerso. Vamos aproveitar o seu Henrique, o nosso especialista em soldagem, e ficar sabendo, afinal, o que são essas variantes. Bom, essas variantes são adaptações do equipamento de soldagem a arco submerso e servem para aplicações específicas, aumentando assim a produtividade. É isso aí. Vamos ficar sabendo agora quais são as principais variantes da soldagem a arco submerso? Essa é a primeira das variantes. Como você pode notar, nesta variante nós temos dois eletrodos funcionando ao mesmo tempo. Essa variante é chamada de Twin Arc, que em inglês significa arcos gêmeos. Essa aí tem outro nome em inglês. É a Tandem Arc, que significa arcos em série. Nesse caso, os eletrodos trabalham em linha, um soldando atrás do outro. Esse outro esquema mostra um eletrodo em forma de fita metálica. Essa é uma variante usada quando a soldagem deve revestir grandes áreas. E, finalmente, este último esquema mostra a soldagem com pó metálico. Normalmente, se usa pó de ferro, que durante a soldagem se funde junto com o eletrodo, o metal de base e o fluxo de soldagem, formando uma junta única. Além dessas variantes, existem outras, sempre tentando conseguir a máxima produtividade da soldagem. No seu livro, você vai encontrar outros exemplos de soldagem a arco submerso. Mas até lá, vamos à revisão. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, foi a vez do processo de soldagem a arco submerso. Mais um dos processos de soldagem a arco elétrico. Você viu quais são os itens e como funciona o equipamento que faz esse tipo de soldagem. Você viu também que esse é um processo totalmente automatizado, o que garante uma grande produtividade. Finalmente, você conheceu algumas das variantes da soldagem a arco submerso. Bom, por hoje é só. Mas não se esqueça que agora é hora de revisar tudo o que você viu nessa teleaula de hoje. A gente se encontra na nossa próxima teleaula. Um abraço e até lá. Um abraço e até lá. Telecurso 2000 Um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.